A primeira pergunta é, Senhor, nas circunstâncias que eu estou atravessando, como que o nome do Senhor pode ser conhecido? A gente não pode desperdiçar o nosso sofrimento, a gente não pode desperdiçar a circunstância da nossa vida. Mesmo quando nós estamos nas mais difíceis circunstâncias, Deus ainda está sinalizando para nós, anuncie, mostre para o mundo que há uma razão de ser em você, e a razão de ser em você não está na sua circunstância, mas está naquele que você crê e naquele que você confia. Porque não existe nada diferente do que você falar de Jesus, dentro de um hospital, em que todo mundo está com câncer. Porque aí Jesus não passa por esse padrão primário de cura, ele passa por algo muito mais profundo. Ele passa por algo muito mais, muito mais objetivo. Qual é a alegria que você tem no seu coração? A sua alegria não pode ser dizer, porque eu não sou doente, porque eu não tenho enfermidade, porque eu não tenho dificuldade, porque eu não tenho circunstâncias ruins, a sua resposta precisa ser, porque eu estou guardado em Jesus Cristo, meu Senhor. Obrigada. A sua alegria não pode ser, porque eu nem se cobrado em Jesus Cristo. Ele está ali em Jesus Cristo e em Jesus Cristo.